Galera, reiniciando o computador aqui para a gente fazer, tá? Galera, depois do pendrive bootável, você deve reiniciar o computador. E tem uma tecla que faz dar prioridade ao boot na hora de ligar o computador. Sempre quando você liga, quando dá a imagem da placa-mãe, tem algumas teclas que você pode interagir. Que é delete, por exemplo, você apertando, você entra na BIOS, tá? Algumas placa-mãe, F12, no meu caso, você entra aqui nessa área de boot, para você escolher a prioridade do boot. E outras placa-mãe pode ser outra tecla, mas o importante é chegar numa tela igual essa. Você vai ver todos os seus SSD, HD aqui, até pendrive. No caso, a gente vai dar boot no pendrive, porque a gente colocou a instalação do Windows no pendrive, tá? Você vai fazer isso também. Aí, logo que você clicar aqui no Enter, vai começar a instalação do Windows. Então, galera, o que acontece? Vai começar a piscar uma linhazinha no canto da sua tela, no início, tá? Depois, vem para essa tela aqui. E o meu está demorando um pouco. É normal demorar um pouco, tá? O seu pode ser mais rápido, caso você esteja usando um pendrive USB 3.0, na entrada também 3.0 e tal. Vai ser mais rápido um pouco. Mas, normalmente, é essa primeira parte que demora, tá? Demora uns 15 minutos, por aí. Normalmente. Galera, então, finalizando aquela primeira parte lá, vai dar nessa tela aqui. Você pode escolher aqui a BNT2 no teclado aqui, por causa do C-cidilha, né? Seu teclado vai ter C-cidilha, você coloca aqui. Já está português, tudo direitinho, avança. Ok. Aqui, instalar agora, no caso, tá? Tem como reparar aqui uma instalação já, se for o mesmo Windows, né? Você repara aqui a instalação, mas aqui, como é o C-cidilha novo, né? Ou até se não fosse novo, se fosse um que já tivesse o Windows também, tem como você formatar por aqui também, né? É a mesma coisa. Mas aqui está novo, tem que instalar o Windows nele. Aguardo um pouquinho. É bem fluido as escolhas aqui na instalação do Windows, tá? Aqui você não precisa da chave, tá? Não tem uma chave, vai continuar normalmente. Beleza, você escolhe aqui o Windows que você quer. Dentro do Windows 10 aqui, tem as opções de instalação. Eu gosto do Pro, né? Que é o mais completinho, tá? Você pode escolher qual que você quiser, achar melhor. Avança aqui, tá? Aceita os termos de licença. Você lê, né? Direitinho. Vai aceitar aqui os termos de licença. Beleza, ó. Atualizar. Atualização no caso, ou personalizado. Eu coloco na personalizada no caso, né? Você vai ter que colocar também, pra você fazer as partições lá no seu SSD, ok? Você vai personalizar aqui. Aqui tem as partições. Aqui, você tem que tomar muito cuidado, pra você não excluir as partições que você já usa e tal. Essas daqui, ó. Eu tenho um HD de um Terimei. Que tá aqui, uma partição só. Aqui tem como se mexer nas partições de todos os HDs e SSDs aí. Todos os sistemas de armazenamento. É a parte mais importante. Você pode ver que uma aqui que não tá usada, esse espaço não alocado, é o do SSD novo, tá? Ele vem como espaço não alocado. Se já fosse uma formatação antiga, estaria aqui uma parte que você teria que saber qual que é. Por exemplo, esse daqui é meu HD. Só pra guardar arquivo. Essas três aqui, são um SSD só, tá? Tem essa parte aqui de quase 300 GB. E tem essa parte aqui, arredondando, tá? 50 GB. Então, ele é particionado em duas partes. Essa parte aqui, é uma parte nova que o sistema cria. É... Tá até aqui, sistema, na frente aqui, ó. Então, essas três aqui, são um SSD de 360 GB. Esse daqui é um HD de um Terimei. E esse é o novo SSD. Que eu comprei de 256 GB, ok? Você pode, tanto criar nova partição aqui, que vai criar uma nova partição. Já vai criar duas, né? Uma do sistema e a nova. Mas você pode só avançar aqui também, ó. Que já vai fazer a mesma coisa. Pra ser mais simples, avança. Ok? Que vai instalar. Daqui é o passo final, praticamente, tá? Depois que você avançar aqui, vai começar a instalação do Windows. Depois vai dar umas opções aqui pra você escolher. Mas é coisa pessoal. Que você pode habilitar ou desabilitar no Windows. Se quiser, só segue fluido também, avançando em tudo. Dá certo, tá? Esse daqui é o passo final. Vamos lá, avança aqui, começa a instalação. Aí. Essa daqui, então, é a parte final da formatação. Vai instalar aqui tudo direitinho. Vai reiniciar o computador, tudo. E depois vai só pra parte final, onde tem suas preferências. Que você habilita. Coloca nome de usuário. Se quiser, coloca senha, tá? Beleza? Eu vou gravar essa parte também. Mas aqui já é a parte praticamente final. Aqui demora um pouquinho também, né? Você vai esperar aí concluir. Vai reiniciar o computador e vai passar pra próxima. Quando acabar aqui, eu volto. Beleza, galera. Acabou aquele procedimento lá, tá? Abriu já numa janela pra mim escolher o país, né? Acabei escolhendo aqui sem filmar. O Brasil, tá? Aqui eu coloco ABNT2, tá? Português aqui do Brasil. Por que o ABNT2? Porque aí já fica configurado o C cedilha, beleza? Esse ABNT aqui não tá configurado o C cedilha. Apesar que esse colocado nele também não dá errado. Mas o certo aqui é o ABNT2. Clica em sim. Aqui, você pode estar pulando, tá? Passa a passa aí. Vai conectar uma rede? Sim ou não, né? Aqui eu poderia até conectar. Mas eu vou colocar que não tem internet pra seguir os passos a passa mais rápido. Você pode fazer isso também. Questão de segurança aqui. Você já deixa tudo marcado e tal. Pode ir. Vamos, na verdade, continuar com a configuração limitada aqui. Porque isso aqui, na verdade, é questão da internet também. Nome de usuário. Vou colocar aqui meu nome, tá? Senha. Só avançar. Quem quiser colocar a senha, pode colocar, tá? Beleza. Aqui é uma configuração do dispositivo. Vou colocar não aqui. Recusar também. Você pode aceitar, tá, galera? Aceitar, mas... Não. Aqui pode deixar tudo marcado. Pode ler um por um aqui e desmarcar alguma coisa que você queira. Mas pode deixar tudo marcado e seguir em frente, tá? Normalmente, quando o formato computador pra fora, eu coloco assim. Pegou minha miragem por trás ali, tá? Eu tô sem o apoio aqui de filmagem. Tô filmando na mão aqui. Vou pausar e vou... É... Começar de novo quando mudar de tela, tá? Galera. Finalizada a instalação do Windows, então, tá? Agora você vai conectar na sua rede de internet aí, tá? Aqui embaixo, aqui. Beleza? Vou conectar na sua rede aí. E instalar todos os programas necessários, né? É os drives de placa de vídeo, de hardware que você tem aí, tá? Primeira coisa é instalar os drives aí. Se você tiver os drives da sua placa-mãe, instale, né? Pra funcionar, é otimizado o áudio, o vídeo. No caso, se você tiver placa de vídeo, você busca um instalador aí mais novo da placa, tá? E aí você vai instalar o pacote Office aí, que é muito bom, né? É... Um leitor de PDF, o in-rar, um descompactador de arquivo, entre outras coisas. Beleza, galera? Então, finalizando o vídeo por aqui. Tamo junto! E aí E aí O que é isso?